A minha primeira memória afetiva de comida é a pizza. Como brasileiro e principalmente como paulista, pizza é algo que a gente nasce comendo. Lisboa foi a cidade que eu escolhi para morar. Eu sabia que eu queria abrir algo, não sabia ainda o que seria. Minha família tem uma quinta no interior de São Paulo. O forno foi construído pelos meus pais. O meu tio fazia massa e era um momento em que toda a família volta da mesa, fazia todos os preparos, ralava o queijo, fazia o molho de tomate. Uma criança vendo tudo aquilo é incrível. Abrir para mim uma pizzaria é como se eu estivesse fechando um ciclo. Não, eu me sinto confortável atrás do balcão. O dia começa cedo aqui. Seis horas da manhã eu acordo, tomo um pequeno almoço com a minha filha, enfim. Às sete horas a gente abre a pizzaria. Como nós trabalhamos com fermentação natural, às sete horas é alimentada a massa mãe, para que dentro de três a quatro horas dela alimentada a gente já possa usar. A gente está porcionando as pizzas todas e bolhando, para passar pela segunda fermentação. E que essa segunda fermentação vai correr dentro do frigorífico pelas próximas 24 horas, até 48. A gente trabalha com muitas coisas, a temperatura, num dia está a 30 graus, a gente usa uma quantidade menor de fermento, porque não precisa de tanto para poder crescer. Já no inverno, a 15 graus, 12 graus, pelo contrário, precisa de mais. Então, isso tudo, ao mesmo tempo que traz a dificuldade, mas também é o que dá o prazer. A gente é descolada, a gente vai precisar de descolada. O coração do negócio é a massa mãe. A partir do momento que esse produto não está bom, nada fica bom no final. Quando a gente resolveu fazer a pizzaria, a nossa ideia era exatamente isso, usar o máximo possível de produtos portugueses. A gente teve o contato do Nathan, naquela época já, para poder utilizar os cogumelos dele. E eu apresentei o projeto para ele, enfim. Parei ele na rua mesmo, peguei o cartão, me dá um cartão, enfim. O que é isso? O que você está fazendo? Enfim, achei super interessante. Foi a partir daí. A base permite que o cogumel conserva mais tempo. Conserve mais. Quando tiras o cogumel da base, perdi. Já começa a perder vida. Exatamente. É incrível. A gente passa aqui o tempo todo e não consegue ficar, nunca é, nunca é demais. Linda. Este é um especial, que eu li há pouco tempo. Ainda tens a borra do café aqui. A textura de cada variedade é um bocadinho diferente. Está lindo. Incrível. Ah, a gente não fez aqui. Está aí, ó. Está aí. Eu gosto de ver o que a gente faz como um artesão, repetir. Fazer todos os dias, sempre buscando o melhor. A gestão das pessoas e ter as melhores pessoas ao seu lado e motivadas, principalmente, acho que esse é o principal. Porque isso aqui não seria nada, enfim, se não fossem eles. Nós não trabalhamos com delivery antes. Era só realmente o restaurante. Foi muito difícil. Era um certo medo de saber como seria, fazer as mudanças necessárias. A gente fez algumas mudanças na nossa própria receita. E aí também no nosso modo de preparo, adaptando o produto para o delivery. Foram pequenas conquistas, né? A primeira conquista, enfim, era ter alguma coisa. Saiu o primeiro pedido. A Kit já foi bem importante para nós. A gente aumentou o raio para 6 quilômetros. Aumentou tanto que a gente já serviu até a margem surda. O estafeto reclamou, mas não foi de barco. A ''Safeto reclamou, mas não foi de barco. Você sabe que volta, olha oูre do seu pão.